Descembro . . . Música O que eu sinto com isso? Gente é quandoite. Você enfre k. Você sabe que eu sou Anadya. Jesus e Feiraarak. O que você quer dizer? A big-up na angolanidade Migualmente A SEEMBIA A SEEMBIA A SABE É ITA A PEGYUP A PEGYUP A CAPITÊNIA É bonds A PEGYUP A PEGYUP A PEGYUP Música 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 Música